É o quê? É o quê? É a turma do parezinho, papai! Amigo, fica com a calma, bolada, viu? Muito obrigado, meu Deus! É um enframento! Chama! 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 Vai Paulinho, vai Paulinho, pula, pula, olha pra aí. Não quer brincadeira, vai começar agora. É não. Chama! Chama! Ai! Vem, meu velho! Au! Agora Fabinho, o iniciante na trilha! Vai, Fabinho! Vai, Dale, Dale! Vai, vai, vai! 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 Vai categoria! Ai! Ai! Ei! Oi, Pedro! É o que, Pedro? É o que? É bom, papai! O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Para você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galinha de Capidela, na beira aqui do Riozinho. Comandante, é a aventura, porra. Vamos embora, comandante. Eita! Aí é show, hein? Chama na técnica! Ai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Isso é tudo no quadriciclo, papai! Isso é lindo! Que coisa linda! Ave Maria! Batizado! 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 Primeiro, vai! Vira ele! Melo homem! Melo homem! Isso! Sai do meio, sai do meio que ela vem o quadriciclo! Sai do meio! Lá vem! Vai! Aí, pressão, papai! Batizado em grande estrela, viu? Tá batizado o atoleiro de Bruno! Nossa! Tchau! 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 A 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 De canal mil, um canal de norminha, vai ser possível. Quem sobe tá aqui, velho! Todo mundo cortando lama, e eu aqui no meio, aqui ó, esse rondinho aqui é caceteiro, papai, é pau! Cira, papai! Aí é canal, meu amigo! Aí é Alexandre, não é ninguém não! Aí! Uma frieza maravilhosa aqui! Ó pra aí! Coisa linda! Top! E aí 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 É Vai balançando, vai balançando, vai balançando Bora rodar, bora rodar Tá aqui ó, 10 quadriciclos e 1 UTV Esse bichinho aqui vai ser inaugurado agora Aqui ó, quem vai pilotar é ela, viu? Vem Kiko! Vai, vai, vai! Vai! Depoimento, depoimento É massa, velho Por isso que é o velho Isso aqui é o que? É primavera É pau! Ô Edson, Edson! É pau, é muita adrenalina, velho Gostoso aqui, ó Pela filha da lama aí Ela no mil cilindradas e ela no meu 420 E quem atolar primeiro vai pagar o almoço Norminha! Vem tu! Pela filha da filha da filha Pela 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 filha da filha Vem Edson, diretamente para o jardim Vem Norminha Ave Maria Chama para a Carvalho Vida se garante Essa é a barragem do Ipujuca, meu amigo Belo jardim Como é que faz? Um paredão de paredes Arragem do Ipujuca Viva! 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 Diretamente da divisa da Paraíba e Rio Grande do Norte, do lado de lado do rio. É Paraíba, tem o Rio Guajú e aqui é Rio Grande do Norte, diretamente de Sagi. E aqui, espetinho de lagosta, meu amigo. Espetinho de lagosta aqui, não tem em outro canto na região. Barraca do Galega, que é pressão. E aí, meu amigo! Meu amigo Sandro! Sandro é aqui, ó! Eu estou amando, gostou de dar tapa! Ah, meu amigo está bom! E aí, meu amigo! E aí, meu amigo! E aí, o que é Jesus? É Ele? Vai, chama! Chama! Isso é turma do quadriciclo papai!